Crianças se adaptam, né? Crianças, a gente está bem, principalmente, eles também ficam bem, e a gente vai descobrindo os caminhos também. Então, foi super bom, porque ele foi um baita parceiro, assim, mesmo, de viagem. A gente viajou um tempo com umas amigas, mas a maior parte do tempo, só nós dois. E é isso, ele foi super parceiro, assim, a gente foi se encontrando também, e eu fui entendendo essa coisa também da pressa, né? Que é uma coisa que sempre me levava muito, e tanto com ele quanto com a viagem, eu entendi que precisava parar e brincar, e só isso. Tchau, tchau.